No capítulo 7, o apóstolo Paulo encoraja os coríntios à pureza e também à afeição. Ele reconhece que ele mesmo sofre tribulações, mas se desconfortado nas aflições. É interessante notar que Paulo menciona dois fatores que o ajudaram a enfrentar as próprias aflições. Primeiro foi a chegada do amigo Tito e depois a saudade, pranto e zelo que os coríntios sentiam por ele. Isso aumentou a sua alegria. Desta forma, Paulo demonstra que era uma pessoa sensível e que ele também apreciava muito a amizade de seus filhos e filhas na fé. O apóstolo Paulo também demonstra satisfação porque os coríntios foram gentis, foram simpáticos, foram acolhedores com seu amigo Tito, que era um colaborador na pregação do evangelho, do cumprimento da missão. O capítulo termina com lindas palavras. O apóstolo escreve assim, O apóstolo destaca três coisas neste verso. Primeira, a despeito das tribulações, ele encara tudo com alegria. Segunda, Paulo confia em seus irmãos na fé. Terceira, Paulo se preocupa com a religião prática, vivida nas coisas comuns. Amigo e amiga, a verdadeira religião não é medida por quanto conhecemos da Bíblia ou quantas cerimônias praticamos. A verdadeira religião é recebida na maneira ou é percebida na maneira como tratamos as pessoas na rotina da vida. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. O Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje.